O ciclo de debates Correio do Povo Especial Expo Inter 2022, que ocorre diretamente da Casa do Correio do Povo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, terminou falando sobre solos. Com a temática conservação do solo, investimento a longo prazo convertido em melhora de produtividade das lavouras, deu o tom para o debate Solos 2050, que foi o lançamento do embrião de projeto com o mesmo nome, formato que prevê conteúdos sobre manejamento correto, investimento e resultados gerados a partir de um solo saudável. Esse material será produzido e veiculado pelo Correio do Povo nos próximos anos. Mas como manter o solo propício para aumentar a produtividade sem extensão de área? Eu sou Thaís Seixeira e esse é o podcast Correio do Povo Rural Especial Expo Inter 2022. BRDE, crédito para quem inova e produz no campo. Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Visite nosso stand na Expo Inter e faça um test drive. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS e Sindicalc. Calcário, a primeira providência. O assistente técnico regional de Mater, Marcelo Biasussi, destacou a importância de manter a análise de solo. Olha, para nós pensarmos assim na questão da sustentabilidade, o solo, nós temos que pensar o solo como um organismo vivo, como foi falado na mesa, né? E ele, além da parte química, tem todo um lado físico e biológico que tem que ser implementado, né? Nós temos que estimular ele nesse sentido, né? Então, através de uma correta fertilização, né? Mas sem descuidar com a questão física do solo, que é a estruturação do solo, né? Que está muito relacionada com a matéria orgânica do solo, que consegue dar estrutura do solo, né? E isso também tem a ver com as plantas de cobertura, com o sistema radicular, né? Com todo esse conjunto, que é o solo, né? Que vai dar resultado numa boa produtividade. Então, se nós pensarmos em solo para 50 anos, para 100 anos, né? Para que seja produtivo para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, nós temos que pensar o solo como esse conjunto, né? Como a base da cadeia trófica, né? Tudo inicia no solo e tudo termina no solo também, né? Então, é um pouco isso. O diretor da empresa Brasil Mineração Oceânica, Juscelis Quiavo, está participando do espaço RS Innovation na Expo Inter, trazendo uma nova tecnologia a partir de matéria-prima extraída do fundo do mar. E tenho certeza que essa inovação, que vai vir agora a curto prazo, 2023, 2024, é mais uma ferramenta que nos traz aí sobre a questão dos fertilizantes, né? E como é um produto nosso, do brasileiro, né? Eu acredito que também aqui possa ser muito utilizado com uma ferramenta a mais para aumentar essas produtividades aqui, que são bastante baixas. O ditutânio é uma alga, né? Que está nas profundezas do oceano, na plataforma continental maranhense, onde a gente tem uma tecnologia para extração, transporte, processamento e comercialização como uma fonte de cálcio magnésio e que possa ser usado tanto na agricultura, no agronegócio, como em suplemento mineral, em rações, como também em fitoterapia para consumo humano e na fabricação de vidro, fabricação de outros produtos aí na área industrial. O presidente do Sindicato da Indústria do Calcário do Rio Grande do Sul, o Sindicalc RS, Carlos Cavalheiro, frisou as medidas necessárias para o solo disponibilizar as condições ideais para a cultura que estiver sobre ele. E nós estamos falando em 2050, 2050 é logo ali. E a agricultura, quando a gente fala em agricultura, ela não é simplesmente um momento, uma lavoura, ela tem que ser planejada no mínimo 10 anos. Então, com isso, foi muito importante o debate, porque a gente conseguiu, com as outras lideranças, o próprio Paulo Pires, o próprio Senar, E-Mater, da gente conseguir, então, traçar um plano. Ou seja, nós começamos agora a falar em 2050. Então, com isso, a gente tem tempo de ir fazendo as coisas certas, corretas, análise de solo, correção, fertilização, sementes, e essa ferramenta fantástica, essa coisa viva que a gente tem, que é o solo, nós estamos preocupados agora, a partir do momento que nós usarmos, certo, a correção, a fertilização, o plantio direto. O que o plantio direto proporciona? Conservação de solo e de águas, a partir do momento que não der escorrimento, isso, então, e o uso adequado da correção de solo e da adubação, e a gente começar a falar hoje, é poupança de terra. Então, nós vamos conseguir o quê? Produzir mais e menos. Então, o Brasil, ele vai ser muito importante, o celeiro do mundo para alimentar essas pessoas em 2050. Hoje, nós produzimos alimentação para 800 milhões de pessoas. Então, com isso, nós vamos poder, na mesma quantidade de área, produzir mais. e isso hoje é possível, é só usar a tecnologia que já tem. Não precisa inventar roda, hoje é só fazer o que tem que ser feito. O diretor executivo do Sindical QRS, Roberto Zamberlan, destacou a importância de se aproximar de outros elos da cadeia para fortalecer o trabalho. Olha, foi um privilégio para nós, do Sindicato do Calcário, do Rio Grande do Sul, estar presente aqui na Expo Inter, na Casa do Correio do Povo, participar desse debate com uma plateia excepcional que faz o Correio e toda a rede Record e com os participantes dessa mesa que evoluíram, que a gente debateu e cresceu muito e surgiram novas ideias desse debate. O Calcário do Rio Grande do Sul, nós chamamos o patinho feio dos insumos agrícolas. e hoje nós tivemos a oportunidade de falar abertamente das nossas mazelas e daquilo que o Calcário pode contribuir para o enriquecimento maior do agro no Rio Grande do Sul. O podcast Correio do Povo Rural Especial Expo Inter 2022 fica por aqui. Com o tema Solos e o debate Solos 2050, nasceu o embrião do projeto com o mesmo nome, finalizando o ciclo de debates Correio do Povo Especial Expo Inter 2022. Acompanhe a cobertura da 40ª edição da feira no site, no impresso e nas redes sociais do Correio do Povo. Até mais!